Bom meus amores, agora eu vou fazer uma faxina aqui no banheiro, tá? Eu vou lavar ele todinho, esse aqui é o banheiro do quarto, tá? Vou dar uma geral nele que você tá precisando Então acompanha aí o vídeo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Tchau. 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 o meu sozinho tá pronto meus amores o banheiro já tá finalizado tá tudo limpinho, cheiroso tá, limpei também o vidro tá, tá tudo ok agora eu vou colocar aqui os tapetes, a toalha vou colocar também aqui um sabonete líquido que eu comprei e eu vou mostrar pra vocês depois no vídeo de comprinhas tá, que eu comprei esse sabonete líquido, aí eu vou colocar um aqui tá, e no outro banheiro eu vou colocar outro e é isso pessoal Tchau Esse banheiro aqui a gente não usa o chuveiro não, tá é muito raro então também eu passei um pano aqui com um cheirinho no chão, tá e também passei nas paredes, tá pra dar um cheirinho e deixar ele bem limpo tá, esse banheiro aqui ele é bem alto aí eu já finalizei tchau, tchau 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 e não E aí Pronto, meus amores Já terminei aqui a faixinha no banheiro Esse aqui é no banheiro do quarto Olha só como ficou Coloquei aqui os tapetes Tudo cheiroso, né? Limpinho Dá outra sensação, né, meus amores? Ó, coloquei aqui o sabonete líquido Pra lavar as mãos Tá? Que eu comprei essa Essa embalagem aqui Numa lojinha Numa lojinha de plástico Que vende utensílios de casa Essas coisas Foi R$6 Se não me engano, acho que foi R$6 Eu tô meio esquecida E aí eu coloquei aqui esse cheirinho da Glade Gel Coloquei aqui esse aromatizante Que tava no outro banheiro E aí eu comprei outro pra colocar lá E esse daqui eu passei pra cá Porque esse aqui eu achei um cheiro muito fraco É dessa marca aqui, ó Pureza Aromas Não gostei muito dele não Achei ele bem fraquinho Aí eu vou colocar nesse banheiro aqui Que é pequeno E o que eu comprei Que ele tem um cheiro mais forte Eu vou colocar no outro banheiro Aí quando eu fizer a faxina no outro banheiro Eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Aqui o espelho tá tudo limpinho, ó Limpei também Aqui a toalha É... Pra enxugar as mãos E o papel engenho O vaso tá tudo limpinho Ah, gente, eu vou mostrar pra vocês Ó Aqui no vaso Eu coloquei esse... Essa pastilha sanitária Ela é adesiva, ó Tá vendo? Eu coloquei ele no vaso aqui É a primeira vez que eu tô usando, tá? É... Depois eu vou contar pra vocês Se eu gostei ou não O cheiro dele é muito bom E é fácil de aplicar também, tá? Tem que deixar o vaso aqui A parte que vai aplicar bem seca Pra poder ela adesivar Então eu vou ficar usando aqui Depois eu digo pra vocês Se eu gostei ou não O cheiro tá aprovado Então é isso, pessoal Então é isso, meus amores Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Que sirva de inspiração pra vocês E limpa também o banheiro de vocês Tá certo? Quando eu for limpar o outro banheiro Eu gravo também pra mostrar pra vocês Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo E até o próximo Tchau! Tchau!